Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá não vale a pena Minha vida sem você Tome amor Limão como eu Não quero o fim desse amor Não suborca essa dor Diz pra mim Que não é o fim Só você que amei Meu amor te entreguei Só você é tudo pra mim Se eu te fiz chorar Sem querer magoar Se fiz sofrer Não me deixa assim Eu não tenho valor a tudo que eu vi Por você Fui um bobo, te enganei Só agora posso ver Minha vida sem você Já não tem sentido algum Mal também me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá não vale a pena Minha vida sem você Não quer o fim desse amor Não suborca essa dor Diz pra mim Que não é o fim Se eu te fiz chorar Sem querer magoar Sem querer magoar Te fiz sofrer Não me deixa assim Não me deixa assim Eu não tenho valor a tudo que eu vi Por você Fui um bobo, te enganei Só agora posso ver Minha vida sem você Já não tem sentido algum Mal também me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá não vale a pena Minha vida sem você DJ Souza As melhores músicas passam por aqui Minha vida sem você Já não tem sentido algum Mal também me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá não vale a pena Minha vida sem você Não quero o fim Não quero o fim desse amor Quero o fim Quero o fim Quero o fim Faz um coração Faz um coração Faz um coração Quanto tempo falta Pra casa cair Pra falar a verdade Pra admitir Que esse orgulho Que esse orgulho bobo Chegou ao final Assuma que me ama Até quando vai fingir que me esqueceu Se os seus amigos Se os seus amigos falam Se os seus amigos falam que sou eu E não sai da tua boca o meu nome Atenta o telefone Se a ligação cair Ou não me encontrar Não pare Tente outra vez Lembra da nossa história A história do que a gente fez E se me encontrar E não quiser falar apenas Faz um gesto assim Eu vou entender Vou compreender Que me ama Que é louca por mim Faz um coração Diga que me ama Só usando as mãos Mesmo sem palavras Eu vou entender Faz um coração Pra mim Eu quero ver Faz um coração Um gesto de amor Só para me provar Que me ama E que nunca vai me deixar Faz um coração Eu vou entender Que quer me amar Limão comeu Se a ligação cair Se a ligação cair Ou não me encontrar Não pare Tente outra vez Lembra da nossa história Do que a gente fez E se me encontrar E não quiser falar apenas Faz um gesto assim Eu vou entender Vou compreender Que me ama Que é louca por mim Faz um coração Diga que me ama Só usando as mãos Diga que me ama Mesmo sem palavras Eu vou entender Faz um coração Pra mim Eu quero ver Faz um coração Um gesto de amor Só para me provar Que me ama E que nunca vai me deixar Faz um coração Eu vou entender Faz um coração Diga que me ama Só usando as mãos Mesmo sem palavras Mesmo sem palavras Eu vou entender Faz um coração Faz um coração Pra mim Que eu quero ver Faz um coração Um gesto de amor Só para me provar Que me ama E que nunca vai me deixar Faz um coração Que eu vou entender Que quer me amar Faz um coração Faz um coração Faz um coração Toma conta de mim Toma conta de mim É limão do mel Essa pra se apaixonar Ai, a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão A solidão Desde nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Com um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é vontade Só você que não vê que é vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Me envolve em teus braços Toma conta de mim Me envolve em teus braços 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 Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Vem comigo no clima da paixão Tensei Mas tenho medo de resolver Tu me sentindo tão sozinha Tá escancarada o coração Louca pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você que amo tanto Seu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar o teu veneno E embriagar o teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim, tô te esperando O meu coração só quer você Só quer você Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinha Tá escancarado o coração Louca pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você que amo tanto Seu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar o teu veneno E embriagar o teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim, tô te esperando O meu coração só quer você Só quer você Ei, 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 ei Quero provar do teu veneno, embriagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro, nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo, não deixe a noite amanhecer Volte pra mim, tô te esperando, o meu coração só quer você Quero provar do teu veneno, embriagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro, nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo, não deixe a noite amanhecer Volte pra mim, tô te esperando, o meu coração só quer você Só quer você Atenção no estúdio, Limão com Mel, volume 9 Luz, câmera, ação Luz, câmera, ação Vou filmar seu coração Tudo que a gente vive Pra tentar te entender Porque você não diz pra mim, se existe alguém em sua vida Viver assim não adianta Você já sabe que meu coração é seu Vem pros braços meus, não fique triste assim Te quero só pra mim Me deixe te abraçar e te beijar mais uma vez Vem cá meu coração Vem cá meu coração, meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar Sentindo a brisa da manhã Luz, câmera, ação Vou filmar seu coração Tudo que a gente vive Pra tentar te entender Luz, câmera, ação Vou filmar seu coração Tudo que a gente vive Pra tentar te entender Por que você não diz pra mim Se existe alguém em sua vida Viver assim não adianta Você já sabe que meu coração é seu Vem pros braços meus, não fique triste assim Te quero só pra mim Me deixe te abraçar e te beijar mais uma vez Vem cá meu coração Meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar Sentindo a brisa da manhã Vou filmar seu coração Vou filmar seu coração Vou filmar seu coração Uma, 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 uma A gente entender Luz Luz Deixe o tempo passar Que meu coração vai saber Deixe o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Eu me enganei Eu pensei que você fosse diferente Eu me enganei Não vou mais ser o que sou daqui pra frente Eu me enganei Eu queria a vida inteira pra nós dois Você não merece o amor que eu te dei Não devia te querer, agora eu sei Mas quem sabe a vida vai te ensinar E vai ser tarde pra você me procurar Deixe o tempo passar Que meu coração vai saber Deixe o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Deixe o tempo passar Que meu coração vai saber Deixe o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Limão com mel É muito mais paixão Eu me enganei Eu me enganei Mas no fundo até que eu te agradeço Eu me enganei E se alguém falar de ti Não te conheço Eu me enganei Boa sorte pra você E muito mais Nunca mais eu vou me dar Como eu me dei Nunca mais Nunca mais eu vou sonhar Como eu sonhei Nunca mais Mas a vida põe as coisas no lugar E outra pessoa Um dia chega pra ficar Deixe o tempo passar Que meu coração vai saber Deixe o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Deixe o tempo passar Que meu coração vai saber Deixe o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Deixe o tempo passar Deixe o tempo passar Que meu coração vai saber Deixe o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Deixe o tempo passar Que meu coração vai saber Deixe o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você O meu coração vai saber Que eu aprendo a viver sem você Vieram me contar que você tá com outro amor Mas não acreditei, achei que fosse brincadeira Mas no seu Facebook uma imagem me tocou E a foto que eu vi me fez chorar pra vida inteira Um outro cara do seu lado e uma frase escrita cheia de paixão Nem acredito no que vi, melhor eu ir aí ouvir sua versão Fala que não é verdade Diz que eu enxerguei errado Que o homem na sua foto é um amigo e não o seu novo namorado Fala que não é verdade Que era tudo combinado Só não diz que é verdade Eu prefiro mil vezes ser enganado E a limão Com mel Um outro cara do seu lado e uma frase escrita cheia de paixão Nem acredito no que vi, melhor eu ir aí ouvir sua versão Fala que não é verdade Fala que não é verdade Diz que eu enxerguei errado O homem que eu vi na foto é um amigo e não o seu novo namorado Fala que não é verdade Fala que não é verdade Que era tudo combinado Só não diz que é verdade Eu prefiro mil vezes ser enganado Vieram me contar que você tá com outro amor Você fez o que fez Ficou comigo Embolou meus pensamentos E nossa paixão Fui seu grande amor Mais que um amigo Eu abri todas as portas No meu coração Mas eu não consigo entender O que foi que deu em você Pra você agir assim Me tirando fora do sério Seu olhar não é mais sincero Eu é o mesmo quando te conheci Pra mim Pra mim eu já diria que isso é caso encerrado Mas o meu coração ainda está do seu lado Eu não sei o que faço pra me dividir O meu peito ainda chora por você Pra mim eu já diria que isso é caso encerrado Mas o meu coração ainda está do seu lado Eu não sei o que faço pra me dividir Não quero mais você Não quero mais você Mas você está em mim O meu peito ainda chora por você O meu peito ainda chora por você É a lucrima da paixão É a lucrima da paixão É a limão Com ela Você fez o que fez Ficou comigo Envolou meus pensamentos E nossa paixão Fui seu grande amor Mais que um amigo Eu abri todas as portas Do meu coração Mas eu não consigo entender O que foi que deu em você Pra você agir assim Me tirando fora do sério Seu olhar não é mais sincero Eu é o mesmo quando te conheci Pra mim eu já diria que isso é caso encerrado Mas o meu coração ainda está do seu lado Eu não sei o que faço pra me dividir Não quero mais você Mas você está em mim O meu peito ainda chora por você Pra mim eu já diria que isso é caso encerrado Mas o meu coração ainda está do seu lado Eu não sei o que faço pra me dividir Eu não sei o que faço pra me dividir Não quero mais você Mas você está em mim O meu peito ainda chora por você Pra mim eu já diria que isso é caso encerrado Mas o meu coração ainda está do seu lado Eu não sei o que faço pra me dividir Eu quero mais você Mas você está em mim O meu peito ainda chora por você Pra mim eu já diria que isso é caso encerrado Mas o meu coração ainda está do seu lado Eu não sei o que faço pra mim Pode se humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pensa que é tão fácil me enganar assim Você tapar com outra e disseram pra mim Já decidiu, quero fim Me entreguei de corpo e almeça a paixão Mas descobri que tudo foi só ilusão Pode viver com a solidão Eu sei não tem valor a uma grande mulher Amor, volta pra mim Eu posso o que quiser O que você quiser Pode se humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pode se humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pensar que é tão fácil me enganar assim Você tapar com outra e disseram pra mim Já decidiu, quero fim Me entreguei de corpo e almeça a paixão Mas descobri que tudo foi só ilusão Pode viver com a solidão Eu sei não tem valor a uma grande mulher Amor, volta pra mim Eu posso o que quiser O que quiser Pode se humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Posso humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pra você Posso humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Posso humilhar, pode se humilhar Vai, vai, pode se humilhar, pode se humilhar Eu não dou o meu amor pra você, pra você Pode se humilhar, pode se humilhar Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer Pra nunca mais se procurar, foi tudo em ano Depois de tanta luz, eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar que já não te amo? Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração Depois que descobri o quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você, tem meus braços dormindo Não dá pra apagar como se fosse num papel E voar longe vai pro céu, pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Eu não posso mais Direto ao seu coração Limão com mel Eu não quero mais Eu não posso mais Viver sem ter você Volta, vem e traz Traz a minha paz Esse amor me faz viver Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem Eu juro sem você Sofro tão só Você é pra mim Como um sonho enfim Você é meu sol Sempre a brilhar Só você não vê O nosso amor morrer Abra o coração Abra o coração Vem me amar Não vou viver assim Você longe de mim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Vou buscar esse amor Sei que nada acabou É tão bem Eu juro sem você Sofro tão só E você é pra mim Você é pra mim Você é meu sol Você é meu sol Sempre a brilhar Só você é meu sol Só você não vê Nada acabou Então vem Eu juro sem você Sofro tão só Sofro tão só Sofro tão só Sofro tão só Toma cuidado Tenha juízo Segue o seu rumo Que a vida é assim Não fico sozinha Sofrendo calada Vou te esquecer E cuidar mais de mim Mais de mim Só em mim Você quis assim Na batida do seu coração Limão com mel Não deu valor a meu amor Me jogou no vento Nem consultou meu coração Foi juiz Foi juiz no seu próprio sentimento Te faltou coragem pra dizer Jogou pedras Nem virou pra ver Eu te dei o sinal verde Pra você seguir a sua vida Toma cuidado Tenha juízo Segue o teu rumo Que a vida é assim Não fico sozinha Sofrendo calada Vou te esquecer E cuidar mais de mim Toma cuidado Tenha juízo Segue o teu rumo Que a vida é assim Não fico sozinha Sofrendo calada Vou te esquecer E cuidar mais de mim Mais de mim Só em mim Só em mim Você quis assim Te tocou coragem pra dizer Jogou pedras Nem virou pra ver Eu te dei o sinal verde Pra você seguir a sua vida Toma cuidado Tenha juízo Segue o teu rumo Que a vida é assim Não fico sozinha Sofrendo calada Vou te esquecer E cuidar mais de mim Toma cuidado Tenha juízo Segue o teu rumo Que a vida é assim Não fico sozinha Sofrendo calada Vou te esquecer E cuidar mais de mim Toma cuidado Tenha juízo Segue o teu rumo Que a vida é assim Não fico sozinha Sofrendo calada Vou te esquecer E cuidar mais de mim Toma cuidado Segue o teu rumo Que a vida é assim Não fico sozinha Sofrendo calada Vou te esquecer E cuidar mais de mim Toma cuidado Tenha juízo Segue o teu rumo Que a vida é assim Não fico sozinha Mais uma pra tomar conta Do seu coração Limão Comel Difícil entender O mundo sem você Não dá nem pra pintar A gente se encontrou Se amor e se gostou Não dá pra separar E o jeito de pensar Nos gestos mais banais Nós dois somos iguais O sonho mais comum Nós dois viramos um Somos uma vida só Eu acho que esse amor Já fez de nós Só viverão A rima mais perfeita Da canção Da canção A vida é mais bonita Com você perto de mim E um coração pequeno Num amor tão grande assim Eu quero só você Nos momentos de ternura Eu quero só você Nos desejos, nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Que é todo seu Não quero te perder Que sentido tem o mundo inteiro Sem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Pra sempre em minha vida Eu acho que esse amor Já fez de nós Só viverão A rima mais perfeita Da canção A vida é mais bonita Com você perto de mim E um coração pequeno Num amor tão grande assim Eu quero só você Nos momentos de ternura Eu quero só você Nos desejos, nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Que é todo seu Não quero te perder Que sentido tem o mundo inteiro Sem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Pra sempre em minha vida Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Nos momentos de ternura Eu quero só você Eu quero só você Nos desejos, nas loucuras Quero só você Eu quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Que é todo seu Não quero te perder Que sentido tem o mundo inteiro Sem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Pra sempre em minha vida Eu quero só você Vem se apaixonar No ritmo da limão com mel Como eu te amo amor Amor você tem que voltar Como eu te quero amor Amor aqui é o seu lugar Não me deixe aqui tão louca Com o coração na mão Vem logo me amar O céu tá dando pra encarar Sua ausência me sufoca Solidão quer me matar Impossível disfarçar Vida minha Vida foi jogada ao vento Quando você se foi Já não sei o que fazer Os segundos vão passando Vejo tudo se perder Não dá mais pra esconder Eu já tô levando o mesmo goleada Da solidão Da solidão amor Não me deixe aqui tão louca Com o coração na mão Vem logo me amar Como eu te amo amor Amor você tem que voltar Como eu te quero amor Amor aqui é o seu lugar Amor aqui é o seu lugar Não me deixe aqui tão louca Com o coração na mão Vem logo me amar Vem logo me amar Como eu te amo amor Amor você tem que voltar Como eu te amo amor Como eu te amo amor Como eu te quero amor Amor aqui é o seu lugar Não me deixe aqui tão louca Com o coração na mão Vem logo me amar Amor você tem que voltar Como eu te quero amor Amor aqui é o seu lugar Amor aqui é o seu lugar Não me deixe aqui tão louca Com o coração na mão Vem logo me amar Amor você tem que voltar Amor você tem que voltar Amor aqui é o seu lugar Vem logo me amar Vem logo me amar Vem logo me amar Amor você tem que voltar Amor você tem que voltar Amor aqui é o seu lugar Amor aqui é o seu lugar Não me deixe aqui tão louca Com o coração na mão Vem logo me amar 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 Estou com o coração Estou com o coração Estou com o coração quebrado Sem respiração Vem logo me amar 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 Noite é tempo perdido, é sonho é loucura que não faz sentido E sempre acaba sem uma grande ilusão O amor que é feito de verdade não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro o meu coração Levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão vem dizer O amor que é feito de verdade não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro o meu coração O amor que é feito de verdade não tem fingimento E sempre acaba sem uma grande ilusão O amor que é feito de verdade não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro o meu coração Cadê você? Teu perfume, teu sorriso, aonde está você? Esse amor que eu preciso pra poder viver Sem você eu sinto falta do teu beijo Tô morrendo de desejo Me faz sofrer Sem você perto de mim eu não posso viver No meu quarto eu convivo com a solidão Te procuro e só te encontro No meu coração No meu coração Porque você foi embora Porque você me deixou Terminando o nosso sonho de uma vez Foi tão linda a nossa história Foi tão lindo o nosso amor Com você faria tudo outra vez Nói demais por me acordar sem ter você Do meu lado Do meu lado Acho que o peito me alucina Faz meu coração doer Quando lembro de você Do meu lado Do meu lado Do meu lado Pra mexer com a sua emoção Por que você foi embora Porque você me deixou Terminando o nosso sonho de uma vez Foi tão linda a nossa história Foi tão lindo o nosso amor Com você faria tudo outra vez Dói demais por me acordar sem ter você Do meu lado Do meu lado Rasgo o peito, me alucina Faz meu coração doer Quando lembro de você Do meu lado Dói demais por me acordar sem ter você Do meu lado Do meu lado Rasgo o peito, me alucina Faz meu coração doer Quando lembro de você Do meu lado Rasgo o peito, me alucina Acordar sem ter você Do meu lado Do meu lado Rasgo o peito, me alucina Faz meu coração doer Quando lembro de você Do meu lado Do meu lado Cadê você Sem você Sem você não fui feliz Mas não pude evitar Tentei me afastar Mas o destino quis Pôr as coisas no lugar Eu não te esquecer Eu não te esqueci Seu beijo está em mim A distância me fez ver E cada passo que eu der E cada passo que eu der Só faz me levar de volta Aconteça o que for Aconteça o que for Aconteça o que for São dos corações Um só amor Sonhos que vão Além do que é real Sem você Sem você não sirvo pra viver Acho que isso é um bom sinal Não tem pra onde correr É pra sempre eu e você Até o final Seu amor é pra valer Seu amor é pra valer Resiste ao que for Ele pode até mudar Passe o tempo que passar Nunca morre um grande amor Aconteça o que for São dos corações um só amor Sonhos que vão Além do que é real Sem você não sirvo pra viver Acho que isso é um bom sinal Não tem pra onde correr É pra sempre eu e você Até o final Até o final Nunca quis um outro amor E sempre foi você Afinal Pelo que mais viver Nada importa Aconteça o que for São dos corações um só amor Sonhos que vão Além do que é real Sem você não sirvo pra viver Acho que isso é um bom sinal Não tem pra onde correr É pra sempre eu e você É pra sempre eu e você Aconteça o que for Aconteça o que for Sonhos que vão Além do que é real Sem você não sirvo pra viver Acho que isso é um bom sinal Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Pra sempre eu e você Até o final Até o final Não tem pra onde correr Tudo vai rolar essa noite Quero me entregar de vez a você Quando o sol se pôr no horizonte Quero estar ao seu lado Te ver a cada amanhecer Vamos viver para sempre Uma loucura sem igual Nossos corpos amarrados Nesse amor São desejos e carícias Sem limites de paixão Só nós dois apaixonados Quero te amar Quero ter você Mais uma noite mais e mais Sentir prazer Quero te amar Quero ter você Mais uma noite mais e mais Sentir prazer Tudo vai rolar essa noite Quero me entregar de vez a você Quando o sol se pôr no horizonte Quero estar ao seu lado Te ver a cada amanhecer Vamos viver para sempre Uma loucura sem igual Nossos corpos amarrados Nesse amor São desejos e carícias Sem limites de paixão Só nós dois apaixonados Quero te amar Quero ter você Mais uma noite mais e mais Sentir prazer Quero te amar Quero ter você Mais uma noite mais e mais Sentir prazer Quero te amar Não mudo Não tem jeito Não ser romântico É esse o meu defeito Não só do tipo que você Tanto sonhou Nem mando flores Com poemas de amor Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar No coração Guarda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando deitar jogar Meu travesseiro Não vai perder o som Com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Pra não ficar sofrendo Outra vez Eu vou lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas mesmo assim Te amei Sem preconceitos Você é tudo O que eu Sempre sonhei Não mudo Não tem jeito Não ser romântico É esse o meu defeito Não só do tipo que você Tanto sonhou Nem mando flores Com poemas de amor Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar No coração Guarda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar Quando deitar jogar Meu travesseiro Não vai perder o sono Com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas mesmo assim Te amei Sem preconceito Você é tudo Você é tudo o que eu Sempre sonhei Você é tudo o que eu Eu não joguei pra perder Voltei com sede de amar Recomeçar as nossas vidas Ninguém vai conseguir Tirar você de mim Eu posso apostar Todas as minhas fichas E nada vai me separar Do grande amor Da minha vida Voltei pra resgatar Pegar o que é meu Sei que vai perdoar As nossas fantasias Pois nosso amor É feito mal Profundo e cheio Cheio de magia Te amo Amor Te amo Amor Eu não joguei pra perder Voltei com sede de amar Recomeçar as nossas vidas Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final Minha querida Eu não joguei pra perder Voltei com sede de amar Recomeçar as nossas vidas Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final Ponto final Minha querida Eu não joguei com sede de amar Eu não joguei com sede de amar Ponto final Recomeçar as nossas vidas Eu não joguei com sede de amar Eu não joguei com sede de amar Eu não joguei com sede de amar Recomeçar as nossas vidas Eu não joguei com sede de amar 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 Limão com mel, pra sempre no seu coração Senti no peito o amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti que o meu coração Ia ser todo seu pra sempre Meu corpo sente a falta do seu Isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso O som da tua voz Nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que meu coração reclama Meu corpo sente a falta do seu Isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso O som da tua voz Senti no peito o amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti que o meu coração Ia ser todo seu pra sempre Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Eu lembro o teu sorriso Eu lembro o teu sorriso O som da tua voz Tua voz Nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei Tudo que sei Tudo que sei, meu coração reclama Seu amor 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 É mais um dia sem você aqui Saudade machuca, não posso fugir Fugir dessa solidão Já faz tanto tempo que a gente se amou E no meu peito acesa ficou A chama o corpo da nossa paixão Não tô aguentando ficar sempre assim Vivendo sem ter você só pra mim Vem logo tirar meu coração do sufoco Eu sei que errei, não liguei pra você Mas tenta ouvir o que vou dizer Sem o teu amor eu vou sofrer pouco a pouco Tá difícil arrancar esse amor E machuca no peito Não tem jeito Não tem jeito Tá difícil arrancar esse amor E machuca no peito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Machuca de jeito Não tô aguentando ficar sempre assim Vivendo sem ter você só pra mim Vem logo tirar meu coração do sufoco Eu sei que errei, não liguei pra você Eu sei que errei, não liguei pra você Mas tenta ouvir o que vou dizer Sem o teu amor Sem o teu amor eu vou sofrer pouco a pouco Não tem jeito Tá difícil arrancar esse amor E machuca no peito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Tá difícil arrancar esse amor E machuca no peito Não tem jeito Não tem jeito Tá difícil arrancar esse amor E machuca no peito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Machuca de jeito Machuca de jeito Machuca de jeito Toma conta de mim Toma conta de mim É limão com mel Essa pra se apaixonar Ai, a madrugada Tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão A solidão Vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou no lençol da nossa cama Com um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você Siga entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me move em teus braços Só você que não vê que é falta de você Só você que não vê que é falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me move em teus braços Só você que não vê que é falta de você Só você que não vê que é falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá de feliz Se eu te esquecer E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou no lençol da nossa cama Com um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você Siga entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me move em teus braços Só você que não vê que é falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Me move em teus braços Só você que não vê que é falta de você Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim 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 Toma conta do dost Todos Toma conta ante a mim Toma conta de mim Toma 않아 Sabe te amar e te amar Por que é tão difícil acreditar que amo você? Deixe os olhos, abra o coração pra ver Te dou cinco motivos pra me amar, pra me querer Vou lutar por esse amor, sou maluco por você Quero dividir contigo todo o meu viver Faltar você no coração, nunca te abandonar Volta, vim sem medo, eu te dou Cinco motivos pra me amar Basta apenas um sorriso, um toque de mão Mexe com esse coração que só sabe te amar e te amar Por que é tão difícil acreditar que amo você? Deixe os olhos, abra o coração pra ver Te dou cinco motivos pra me amar, pra me querer 1, 2, 3, 4, 5, 2, vou lutar por esse amor, sou maluco por você Quero dividir contigo todo o meu viver Guardar você no coração, nunca te abandonar Volta, venho sem medo, eu te dou Cinco motivos Vou lutar por esse amor Sou maluco por você Quero dividir contigo Todo o meu viver Dá você no coração Nunca te abandonar Volta, venho sem medo, eu te dou Cinco motivos pra me amar Onde o que eu vou vai? Irmão comé Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender as chamas da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudades de você O teu nome eu chamo E diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não vão indo bem E tudo que estou passando E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo e não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender as chamas da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo O mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você O teu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado Que assuma que me ama Que as coisas não estão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Está vivo em nosso peito Vou gritar que te amo Vou gritar que te amo Vou gritar que te amo Diga a noite estou chorando Estou chorando Estou tardes de você O teu nome eu chamo Me diz o que fazer Me diz o que fazer Tá doendo Está doendo Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não estão indo bem Tudo que estou passando Tudo que estou passando Tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Não morreu Não morreu Não Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Não morreu Sei Sei Inevitável Me apaixonei Difícil negar Dei Meu coração Sem medo Entreguei Não dá pra voltar Te encontro todo o tempo Nesse coração Sofro, tento fugir dessa solidão Olho as horas do relógio O tempo passa devagar Pego o telefone querendo ouvir tua voz Sei que você nunca esqueceu de nós Diz que tudo é chuva passageira E que logo vai terminar Não acabou Não acabou A nossa história de amor Nada pode apagar Nada pode apagar Nada pode apagar Não acabou Não acabou A nossa história de amor Insuportável Não te amar É inevitável Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou A nossa história de amor Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Pode pegar Pode pegar a parede Pode pegar a parede Vida ensinando de fogo Nas suas mãos e os meus pés Pode pegar a parede Pode pegar a parede Pode pegar a parede Pode pegar a parede Não deixe esse bom em pé Pode pegar a parede Pode pegar a parede Pode pegar a parede Pode pegar a parede Vida e tirada de fogo Nas suas mãos e os meus pés Minha corda é bem cedinho Honra, sintomizando Um lar com o tobucá E recitava a poesia E vida de gado Cada poema trazia Princesa e felicidade Arrocha na meu filho Toma a corda na cidade Bomba e ao chatebol De primeira qualidade Senhor! Era virtude e defeito Era vaqueira boiando E cada verso doía Fechando o peito Sangrando Vida de gado O sonho que sobe nas vezes Camargo com o nariz Nunca precisa de peia Vaqueiro bom na desmonta Pra descansar na mapeia Vamos gostar de seguir Vaqueiro! Oh, tá pegando o pané! É bom demais! É pra todos os vaqueiros! Vaqueiros de bancão! Eita, vaqueiro de cima Eita, cavalo bom de gado Ai como é bom esse vaqueiro É bom demais esse cavalo Eita, cavalo bom de gado É bom demais Logo de manhã cedinho Se escuta alguém dizendo Vim pra terra o bairro, boi Não vim pra sair da gente Não dá bobeira, pega firme no cavalo Sei que me derruba o boi Fica com a ponta do rabo na mão Joga pra cima, sai da pista em galope Se vira pro locutor É luba o boi, é pra quem gosta Esse vaqueiro é bom demais Bom demais, bom demais Esse vaqueiro é bom demais Bom demais, bom demais Com esse vaqueiro bom Mas nunca faz o que ele faz Esse vaqueiro é bom demais É bom demais, bom demais Esse vaqueiro é bom demais Bom demais, bom demais Com esse vaqueiro bom Mas nunca faz Eita, vaqueiro ruim de piste, esse vaqueiro, esse é ruim Eita, cavalo ruim de gado, esse cavalo Não sei quem é pior dos dois, toda vez é zero boi Pois quem cai é o vaqueiro Eita, vaqueiro ruim de piste, esse vaqueiro Eita, cavalo ruim de gado, esse cavalo Não sei quem é pior dos dois, toda vez é zero boi Pois quem cai é o vaqueiro Quando o boi sai do jiqui, o vaqueiro sai toladinho Mas com o três de mão puxado E o locutor reclamando, não é pra ter o boi, não É pra ter com barulhado E o boi atravessa a linha, e atrás as duas burrinhas Tirando a terra do zói Pois ficaram na poeira, e o boi saiu na carreira Esse vaqueiro é ruim de gado, esse cavalo é ruim de gado, esses dois são ruim de gado Olha meu amor, há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua, e você aí, longe de mim Olha meu amor, mesmo distante vive no meu coração Nunca te esqueci, vou fingindo de viver Ah, se eu soubesse amor onde você está E um foguete, eu iria te buscar Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração, e adoro o peito Sou o homem da lua, minha vida é te amar E salvando a terra, e salvando a terra E salvando a terra, eu te amo Teus beijos Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração, e adoro o peito Sou o homem da lua, minha vida é te amar Sou o homem da lua, minha vida é te amar DJ Souza, tocando, tocando, só, sucessos Sucessos, sucessos Limão coméu, essa é pra se apaixonar Olha meu amor há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua e você aí longe de mim Olha meu amor mesmo distante vive no meu coração Nunca te esqueci ou fingindo de viver Se eu soubesse amor onde você está De um foguete eu iria te buscar Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e a dor no peito Sou o homem da lua, minha vida é te amar E só volto à terra um dia por teus beijos Sou o homem da lua, minha vida é te amar Longe do seu coração e a dor no peito Sou o homem da lua, minha vida é te amar O teus beijos DJ Souza, tocando Só sucessos Apague essa tristeza que está no seu peito Apague as marcas de amores que só te fizeram infeliz Dê a volta por cima e esqueça tudo o que passou Aperte pausa e toque o seu coração Agora escuta, vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Me entrego por inteiro a você O tempo em nossas vidas vai acontecer É só aberto a play para mim Vem em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Vem em Corpo de Grava Ficarei gravado pra sempre na sua vida Vem em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Vem em Corpo de Grava Ficarei gravado pra sempre na sua vida Apague essa tristeza que está no seu peito Apague as marcas de amores que só te fizeram infeliz Dê a volta por cima e esqueça tudo o que passou Aperte pausa e toque o seu coração Agora escuta, vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Me entrego por inteiro a você O tempo em nossas vidas vai acontecer É só aberto a play para mim Vem em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Vem em Corpo de Grava Ficarei gravado pra sempre na sua vida Vem em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Vem em Corpo de Grava Ficarei gravado pra sempre na sua vida Vem em Corpo de Grava Play Record, pode gravar Ficarei gravado pra sempre na sua vida Play Record, pode gravar No nome do seu coração Play Record, pode gravar Ficarei gravado pra sempre na sua vida Eu não posso mais Eu não quero mais Quero mais viver Sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor me faz viver Direto ao seu coração Limão com mel Eu não quero mais Eu não posso mais Viver Sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor me faz viver Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem Eu juro sem você Sofro tão sol Você é pra mim Como um sonho Enfim Você é meu sol Sempre a brilhar Só você não vê O nosso amor morrer Abre o coração Vem me amar Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou É tão bem Eu juro sem você Sofro tão sol Você é pra mim Como um sonho Como um sonho Enfim Você é meu sol Sempre a brilhar Sempre a brilhar Só você não vê O nosso amor morrer Abre o coração Vem me amar Não vou viver assim Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Eu te amo Sei que nada acabou Eu tô mi amor Eu tuico Meu amor Eu te amo Me amar O meu coração Uma bella flor Tá em mim Tanto os segundos para ver-te e descer Te amo Meu corpo pegado a ti A noite inteira Tu beijo morrado em mim Um lugar para os dois Falta a luz da luna Só tu e eu Eu sei Quando você ouvir essa canção Eu sei que vai tocar seu coração Mas nada é mais bonito que o amor Vou te encontrar Fazendo teu olhar o meu farol Escrever seu nome em minha vida Um amor sem fim pra nós dois Nós dois Irmão Fomeu Vim em meu coração Uma bella flor está em mim Tanto os segundos para ver-te e descer Vim em meu coração Meu corpo pegado a ti A noite inteira Tu beijo morrado em mim Um lugar para os dois Tanto os segundos para ver-te e descer Eu sei que vai tocar seu coração Eu sei que vai tocar seu coração Um amor sem fim 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 Quando eu não sei ouvir essa canção Eu sei que vai tocar seu coração Pois nada é mais bonito que o amor Eu vou te encontrar Fazendo teu olhar o meu farol Escrever seu nome em minha vida Um amor sem fim pra nós dois 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 Um amor sem fim pra nós Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor Não foi em vão Quem errou não sei Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz Então me diz porquê Você não vê E esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não, não, não Me diz porquê não vê E esse coração E esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá embora não Direto ao seu coração Direto ao seu coração Irmão como eu Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Se você é solidão Já pensei Já pensei Já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não, não Me diz porquê não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não, não vá embora não Não, não vá Não, não vá Não, não vá embora não Não, não vá Não, não Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor não foi em vão Você sabe que eu também te amo Sei que agora você pode estar com Ele Mas você vai ser pra sempre um pouco minha Vai ser minha em pensamentos Vai ser minha nos momentos E estiver com Ele e se sentir sozinha Vai lembrar do meu ciúme Do meu cheiro, do meu perfume Das loucuras de amor que eu fazia Sonhando acordado E quando a noite chegar Vai fechar os olhos pra me imaginar E quando a noite chegar Vai lembrar de mim pra conseguir prazer E quando a noite chegar Vai sentir que eu vivo dentro de você Só pra você Limão com mel Sonhando acordado E desejando meu calor Vai ver que o amor Não, não acabou E depois Vai ficar só comparando Nós dois E vai saber que eu soube Eu soube te amar demais E trazer tudo por você E quando a noite chegar Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim sem poder falar E quando a noite chegar Vai fechar os olhos pra me imaginar E quando a noite chegar Vai lembrar de mim pra conseguir prazer E quando a noite chegar Vai sentir que eu vivo dentro de você 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 Dentro de você Dentro de você E quando a noite chegar 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 Vai sentir que eu vivo dentro de você E quando a noite chegar Eita, baqueiro Ruim de pista Esse baqueiro Eita, cavalo Ruim de gado Esse cavalo Não sei quem é pior dos dois Toda vez a zero Boi Pois quem cai é o vaqueiro Eita, baqueiro Ruim de pista Esse baqueiro Eita, cavalo Ruim de gado Esse cavalo Não sei quem é pior dos dois Toda vez a zero Pois quem cai é o vaqueiro Quando o boi sai do jiqui O vaqueiro sai coladinho Mas com o freio de mão puxado E o loco Tô reclamando Não é pra tanger o boi É pra derrubar o gado E o boi E o boi atravessa a linha E atrás as duas murrinhas Tirando a terra do zói Pois ficaram na porreira E o boi saiu na carreira Esse vaqueiro Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo É ruim que dói Esses dois são ruim que dói Já era de madrugada E o vaqueiro E o vaqueiro Com o bucho cheio de cachaça Correndo atrás do boi Deu um nó e se apregou E o boi em disparada E até onde vale o boi O cavalo foi Esfacível e ao poeirão Quando a poeira sentou Se ouviu, lá curtou Foi Valeu o vaqueiro no chão Esse vaqueiro é ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói É só alegria É um porró de Pocumé E parte pra última sem, quem vai dizê-lo Desse boi vou derrubar Mas de novo sai tangendo E o cavalo gemendo Nunca vai acompanhar E lá da arquibancada, tome vai Só se escuta um grito só É Riquidó Larga disso, camarada Quer brincar de vaquejada? Faça um prato só Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói, esses dois são ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói, esses dois são ruim que dói